Show! Vai nós aqui de novo! Viver sem você não faz sentido Viver sem você é só solidão Eu sei que errei e reconheço Mas por favor, dê uma chance ao nosso amor Você acendeu a luz da minha vida E me ensinou o jeito de amar Se você me julgar, quero que se lembre Que sou réu primário neste caso de amor Por favor, não condene o nosso amor Sei que seu coração não instaurou Nesta ação civil me perdoou Quero viver com você Não quero mais sofrer Quero viver com você Este imenso amor Quero viver com você Não quero mais sofrer Quero viver com você Este imenso amor Você acendeu a luz da minha vida E me ensinou o jeito de amar Se você me julgar Se você me julgar, quero que se lembre Que sou réu primário Que sou réu primário neste caso de amor Por favor, por favor, não condene o nosso amor Sei que seu coração não instaurou Nesta ação civil